Pimentinha é vetado. Não seguiu com a delegação do Sampaio Correia, Luiz Daniel vetado pelo Departamento Médico, Paulo Sérgio recuperado, Sampaio Correia já está no Rio de Janeiro para o confronto diante do Vasco da Gama. Olá, torcida! Seja muito bem-vinda aqui ao nosso canal Láscoa da Narrador. Inscreva-se, acione o sininho para as notificações, deixe o seu like, muitos, muitos likes para nós, compartilhe e deixe os seus comentários aqui embaixo para participar do Fala Galera. E nesse assunto que nós vamos abordar agora, tem muita coisa para você comentar aqui que eu quero depois trazer os seus comentários aqui no canal. Então preste atenção nesse programa, nesse conteúdo. Sampaio Correia, a delegação, seguiu na noite desta terça-feira, com destino ao Rio, fez uma conexão em Fortaleza e depois seguiu para o Rio de Janeiro, onde chegou por volta da meia-noite 40, lá na Cidade Maravilhosa. Treinamento do Sampaio Correia na tarde desta quarta-feira, lá no CT do Fluminense e o time para o jogo diante do Vasco da Gama. Vasco da Gama. Podia ser uma configuração totalmente diferente, esse jogo, para o Sampaio Correia. O Sampaio teve dois gols anulados diante do Ituano e o gol do Poveda foi tão doído. Você vê a maldade do ser humano. A maldade, gente. Maldade. O áudio disponibilizado não deixa nenhuma dúvida. Quando você tenta traçar as linhas, aí o aviso, a linha está torta, você tenta arrumar de alguma forma a linha. Aí você já diz no áudio, possível falta do Ferreira. Possível falta do Ferreira. A gente viu que, de qualquer forma, eles iam tomar o gol do Sampaio, iam anular como o fizeram no gol do Sampaio Correia. É preciso se moralizar o futebol brasileiro. A cada dia que passa, eu estou mais convicto de que é preciso que alguém leve adiante um erro desse. Porque não tivemos só o jogo do Sampaio como erro. Tivemos vários jogos. Eles erraram. Agora, resta saber se é um erro por incompetência ou se é um erro por maldade. Por querer influenciar no resultado. E esse é um detalhe importante. E como o Sampaio foi muito prejudicado, ontem o Santos foi prejudicado também. Você que assistiu o jogo está sabendo disso. Como o VAR interfere. Como ele deixa, às vezes, de parar uma jogada para chamar. E aí, mais uma vez, tiveram o azar de que, no lance que eles não deram o pênalti, vai o time adversário no contra-ataque e marca o gol logo na sequência. E aí, agora? Todo mundo afastado. Porque era o Flamengo, porque era o Santos. Todo mundo afastado. As lentes todas voltadas para o Flamengo, para o Santos. E do Sampaio Correia, o que é que eles dizem? Pérez Paz, Departamento Jurídico do Sampaio Correia, não deixe isso ficar em vão. Vamos fazer zoada. Vamos levar as barras do tribunal, erro de direito, erro absurdo contra o Sampaio Correia. Quem quiser achar diferente, pode achar, não tem problema. Eu continuo dizendo, o Sampaio foi garfado na mão grande pelo VAR, lá no estádio Novelli Júnior, 36ª rodada do Campeonato Brasileiro. Eu passei hoje, olhando mais de meia hora, analisando os lances, vendo o lance, detalhe por detalhe, para tirar minhas dúvidas, minhas conclusões, linha da grande área, a linha mais fechada, a linha mais aberta. Tire suas conclusões aí, torcedor. Tire suas conclusões. Lance, parada da bola, a bola rolada do Nádio São para o Poveda. Então, tudo isso, você tem que... Aí eu fiquei lembrando do próprio narrador do jogo, que ficou... Eu senti ele envergonhado, cara. Senti ele com vergonha de trazer uma opinião mais contundente no lance. Então, a gente vê a maldade do ser humano. Não deixem passar em branco. Faça zoada, tem que moralizar. Nós temos que moralizar o futebol do Brasil. Ah, não, mas no ano que vem, um lance desse vai valer. De acordo com a Europa, a Europa também vale. Eu estive assistindo o jogo do PSG ontem, vários jogos da Liga dos Campeões da Europa, como o VAR é rápido e como a imagem é claríssima. É completamente diferente da forma que eles traçam a linha do VAR aqui no Brasil. Eles podem fazer o que eles quiserem. Traça na vertical, coloca uma linha que se confunde com a outra, ela passa por trás do jogador, ao invés de ir na frente da bola, na frente do jogador. Cara, é uma sucessão de erros incríveis. Contrate Pérez Paz, Sérgio Frota, um especialista. Entrem por erro de direito no tribunal. Não vai dar em nada? Sim, não vai dar em nada, mas vamos fazer zoada. Não podemos aceitar o que a gente está vendo. Assalto, a mão armada no campo de futebol. Pelo amor de Deus. Como é que se moraliza o futebol dessa forma? Desse jeito? Então é doído. Eu não engolir. A torcida do Sampaio Corrêa não engoliu de forma alguma. Tenho certeza. Dói. Você podia ter um jogo amanhã, quinta-feira, com o Sampaio Corrêa muito mais motivado ainda do que estaria, ou do que está hoje para esse confronto de amanhã, brigando por acesso. Então seria um jogo com uma configuração completamente diferente, o que não vai acontecer. O Sampaio Corrêa embarcou sem o Pimentinha, embarcou sem o Luiz Daniel, mas tem um time bom para jogar, depende muito do professor Leonardo Condé, fazer a configuração desse jogo. Eu não mexeria no time que jogou diante do Ituano. Eu manteria o 11 que iniciou o jogo. Acho também que não pode ter aquele lance daquele medo de, ah, vamos retrair o time, vamos deixar o time um pouquinho mais aqui para povoar o meio de campo. Não, porque o Vasco da Gama não é um time bom. O time do Vasco da Gama é empurrado pela sua massa. Essa massa, sim, ela empurra o Vasco da Gama para cima do adversário. E o Vasco vai, vai, vai. E o Sampaio tem que neutralizar essas jogadas, com boas jogadas. O Nádio é um ótimo jogador. Dá confiança, dê confiança ao Nádio, professor Leonardo Condé. E deixa o menino jogar e vamos colocar o mesmo time. O Sampaio Corrê não perdeu para o Ituano por incompetência. Foi demonstrado isso. O Sampaio poderia ter vencido o jogo. E hoje está brigando com o Vasco da Gama por uma das vagas aí na elite do futebol nacional. Teria o jogo da volta dentro do Londrina aqui, né? A última rodada, melhor dizendo, aqui em São Luís. Então seria totalmente diferente esse jogo do Sampaio Corrêa. Mas antes do embarque do Sampaio, após o treinamento que foi realizado na manhã desta terça-feira, no CT José Carlos Macieira, o Sampaio disponibilizou dois jogadores para as entrevistas. Vamos ouvir, Acácio Costa, o nosso Lucas Araújo, que pode até entrar nesse time aí. Segundo aquilo que a gente ouve, que o Condé pode polvoar o meio de campo. Acho que não é por aí, não. Aí você vai trazer o Vasco para cima. Poxa, tenta jogar de igual para igual. Eu acho que é o melhor que o Sampaio poderia fazer. Mas Lucas Araújo, traz aqui a sua opinião dentro do canal. O que vem rolando no vestiário é a gente terminar o campeonato com dignidade. Então a expectativa é muito boa. O grupo está fechado, concentrado, para fazer esse grande jogo diante do Vasco. E essa bola aí que eu fiz no treino, né? É bem parecida com a do último do jogo contra o Ituan. É uma bola que tenho muita confiança, né? E estou me preparando, né? Para dar a próxima, ser mais ainda efetivo e fazer o gol. Bom jogador, não resta nenhuma dúvida. Não sei se entra logo de cara, se deixa o Condé, o Lucas para depois. Tem um outro volante que vai falar aqui, é o André Luiz. Também foi substituído no último jogo, mas é um jogador titular da posição. E fala aqui no canal, Lácio Costa, narrador, sua expectativa para o jogo. A expectativa é boa, né? Estou enfrentando um gigante do nosso futebol brasileiro. Na cidade que eu nasci, né? A família vai estar toda lá e vou procurar dar o meu melhor, né? Como sempre venho andando nos jogos aí, para defender a camisa do Sampaio. E se Deus quiser, saio de lá com a vitória, né? Para coroar essa bela campanha que a gente vem fazendo na competição. Então, o Sampaio Corrêa, acredito que a formação... Acredito, eu acredito. Condé não deve mexer nessa formação, não é possível. Com o Matheus Inácio, que substitui a Luiz Daniel. Maurício, aí vem Alain Godoy, Joécio e Pará. Mesmo com o Paulo Sérgio já recuperado, acho que ele vai ter que esperar o seu momento. O Godoy tem feito uma boa dupla diária com o Joécio. Precisa ter mais atenção ali, o Sampaio precisa de atenção. Porque a zaga pega muito gol, porque falta de atenção. E aí também não é só a zaga, porque a zaga fica sobrecarregada, que os volantes têm que marcar também. Então, tem muito disso. E aí, vem então o Godoy, Joécio e Pará. André Luiz Ferreira, Vila. Eu coloco nesse time. Com o Nádson, Poveda e o Catatau. Lá pelo lado esquerdo. Não tiraria essa configuração. Manteria o time que começou diante do Ituano. E é para o jogo, diante do Vasco da Gama. O Vasco não é um time legal. Não é um time bom. Não é um time confiável. É um time que joga, repito, empurrado pela sua massa, pela sua torcida. Que verdadeiramente, em todos os jogos do Vasco da Gama, lotou o São Januário. Esteve com a capacidade máxima. Mesmo o time, às vezes, tropeçando dentro do seu estádio. Empatando jogos dentro do seu estádio. Mas, a torcida não deixou em momento algum de estar presente. Então, verdadeiramente, é um caldeirão que o Sampaio Corrêa vai ter. Mas, se jogar na capacidade. Se jogar. E o Sampaio sabe jogar com um grande público. Com torcida diversa. Então, na tranquilidade, na experiência dos seus jogadores. Tenho certeza que pode vender muito caro qualquer vitória do Vasco da Gama, lá em São Januário. Sampaio ganhou os três grandes que estão no acesso. Sampaio ganhou o Vasco. Ganhou o Grêmio. Ganhou o Bahia. Só não ganhou o Cruzeiro. Que perdeu lá e empatou aqui. Mas, todos eles que estão no acesso aí. Foram carimbados pelo Sampaio Corrêa Futebol Clube. É jogar com disposição. É jogar com garra. É focar. Que é uma vitrine. Que todo mundo está de olho nesse jogo. Que o jogador, inclusive, precisa demonstrar sua capacidade. Pimentinha. Pimentinha está machucado. Pimentinha perdeu uma grande oportunidade. Já nos seus 35 anos de idade. De jogar numa... Mais uma vez, fazer história diante do Vasco da Gama. E jogar no Rio de Janeiro e em São Januário. É uma pena, né? Que o Pimentinha não tenha seguido com a delegação do Sampaio Corrêa. Espero um grande jogo. O Vasco da Gama. No próximo conteúdo, a gente vai trazer. O Vasco da Gama. O provável time do Cruz Maltino. Que deve encarar o Sampaio Corrêa nesse confronto. Que é a festa para o time do Vasco. Que é o jogo verdadeiramente. A torcida vai lá para esperar uma vitória do time. O Vasco está a um ponto do seu acesso. Vamos ver o que acontece. Mas o Sampaio Corrêa, tenho certeza, vai vender caro. Uma derrota. Matheus Inácio é bom goleiro. O Nádio só entrou bem no jogo contra o Ituano. Substituindo a Pimentinha. Não mexe no time não, Codé. Vamos para cima do Vasco da Gama. E buscar um grande resultado. Surpreender em São Januário. Demonstrar que o Sampaio Corrêa teria sim capacidade de estar em 2023 na Série A do Brasileirão. É isso que eu acredito. Grande abraço a todos. Não esqueça, inscreva-se no nosso canal. Deixe o seu joinha, acione o sininho e compartilhe. Seus comentários aqui embaixo são muito importantes para nós. Fique com Deus. Até mais.